Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está a caminho do Brasil. A previsão é de que ela chegue às 11 horas da noite de hoje. Dilma Rousseff foi à Rússia para participar da oitava reunião do G20, grupo formado pelas maiores economias mundiais. E antes do embarque, a presidenta conversou com os jornalistas. Acompanhe parte da entrevista. Vamos conversar sobre o presidente Obama. Como vocês viram, o presidente Obama marcou uma reunião comigo logo após a primeira sessão do G20, entre a primeira sessão do G20 e o jantar. Nessa ocasião, nesse encontro, eu transmiti ao presidente Obama a posição brasileira sobre a questão das denúncias de espionagem. Qual era a posição brasileira? Primeiro, a minha indignação pessoal e a do conjunto do meu país com as denúncias de espionagem praticadas contra o governo, contra as embaixadas, contra empresas e cidadãos brasileiros pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. fiz ver a ele que esse tipo de relacionamento, que nós tínhamos, que é baseado no fato de sermos grandes democracias nesta parte do mundo, é incompatível com um ato de espionagem ou atos de espionagem. Portanto, que era incompatível com a convivência democrática entre países amigos. Ocorrer no Brasil era um fato gravíssimo. Por que é um fato gravíssimo ocorrer no Brasil? Porque o Brasil é uma forte, uma sólida e uma grande democracia. O Brasil vive há mais de 140 anos em harmonia e de forma pacífica com seus vizinhos aqui da região, não, lá da região. O Brasil é um país que não tem conflitos étnicos, não tem conflitos religiosos, não abriga grupos terroristas e tem na sua Constituição expressamente que nós vedamos o uso e a fabricação de armas nucleares. Portanto, que todas essas características julgavam por terra qualquer justificativa de que tais atos de espionagem seriam uma forma de proteção contra o terrorismo. E só nos permitia uma conclusão, que essa espionagem, como não tinha nada a ver com segurança nacional, tinha a ver com fatores geopolíticos, tinha a ver com fatores estratégicos ou com fatores comerciais e econômicos. E que isso era inadmissível, principalmente porque se tratava de países com uma tradição de relacionamento histórico. E o fato de só poder ser esse interesse julgava por terra qualquer, qualquer alegação, qualquer alegação de segurança ou de qualquer outro aspecto ligado a o que se geralmente se divulga, que é ligado à segurança, proteção contra o terrorismo. E, portanto, afetava interesses econômicos brasileiros, afetava a soberania do país e afetava direitos, os chamados direitos humanos ou civis, o que era estarrecedor partindo de um país que tinha, na sua fundação, por característica principal, esse respeito à liberdade e aos direitos humanos. A privacidade é um direito fundamental. O presidente Obama declarou para mim que assumia a responsabilidade direta e pessoal pelo integral esclarecimento dos fatos e que proporia para o exame do Brasil medidas para sanar o problema. Diante do meu ceticismo, devido à falta de resultados do encontro entre o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o vice-presidente Biden, ocorrido na semana passada, o presidente Obama me reiterou que ele assumia, novamente ele me reiterou, que assumia a responsabilidade direta e pessoal tanto para apuração das denúncias como para oferecer as medidas que o governo brasileiro considerasse adequadas. Como eu disse que esse processo era um processo lento, que eu não queria esclarecimentos técnicos, não era só uma questão de desculpas, que era uma questão de não admissão desse nível de intrusão, ele, e que era importante que fosse solucionado com rapidez, chegou-se a uma data, quarta-feira, e estava presente nesse encontro, além pelo lado brasileiro eu e o embaixador Figueiredo, pelo lado dos Estados Unidos, o presidente Obama e a Susan Rice, e que isso seria, que ele se dispunha a adaptar, e a palavra não é bem adaptar, a providenciar todas as medidas que nós considerássemos suficientes. Eu comuniquei ao presidente Obama nessa oportunidade que o Brasil vai a todos os fóruns multilaterais, em especial junto à Organização das Nações Unidas, propor iniciativas para uma governança da internet, que defina normas e mecanismos para coibir, impedir práticas de violação de direitos ou espionagem de quaisquer países. Por quê? Diante do fato que tinha acontecido comigo, ou do fato, ou da suposição, enfim, do que havia acontecido e divulgado pela imprensa, tanto comigo quanto com o Penha Neto, todos os países podem estar ameaçados ou de estar sendo espionados, ou de serem espionados, ou de terem sido espionados. Então, era muito importante que isso fosse tratado, não só nessa relação bilateral, mas que eu iria à ONU propor isso. Até porque eu acredito que o uso é da junção de duas coisas, de duas tecnologias importantíssimas. Uma é a internet e outra é a fibra ótica, que esses processos ocorrem. Até disse, olha, você pode ter esses processos baseados ou em cabos submarinos, como alguns dizem, ou como cabos terrestres, como outros dizem, ou em satélites, ou em sistemas telefônicos, ou em backdoors de aparelhos digitais. Seja a forma que seja que o processo de invasão é feito, ele tem de ser coibido e tem de ser tratado no plano internacional, não só nas relações bilaterais. Ele extravasa relações bilaterais. Ele coloca uma questão que diz respeito à regulação. Até porque eu considero que a internet é uma estrutura que garante a liberdade de expressão e que ela tem de ser preservada como tal. Ela tem de ser preservada na medida em que ela não pode se transformar num instrumento justamente ao contrário do que ela é, de garantia da privacidade, da liberdade de informação. E que isso tem de ser tratado, não do ponto de vista apenas do Brasil, mas também de todos os países do mundo. Em geral, foi isso. No que se refere à questão da viagem, o presidente Obama declarou e reiterou que ele queria criar as condições políticas para a minha viagem aos Estados Unidos. E sabia que isso passava por adoção de medidas em consonância com aquelas requeridas pelo governo brasileiro. Claramente ele me reiterou isso. Ou seja, a minha viagem depende de condições políticas. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal.